As discussões terminam em novembro. Para encerrar a Câmara Setorial Temática, as profissionais da área do Direito estão organizando um seminário para o próximo mês. Elas querem também fazer uma campanha para o ano que vem. A intenção é usar o documento final dos 180 dias de trabalho para informar a população sobre os direitos das mulheres. Para isso, elas estão levantando informações que podem servir de base para projetos de lei. Se nós não tratarmos as realidades dessa violência doméstica, tanto no acompanhamento das vítimas, mas na reformulação de vida com relação ao agressor, nós vamos ter um cliente do judiciário. Porque se ele agrediu a primeira e nenhuma medida foi feita para que ele possa se conscientizar de que essa conduta é inaceitável, ele volta a se envolver com outra e nessa nova relação, nova prática de violência. Cada uma das envolvidas fez um levantamento sobre as necessidades de atuação contra a violência doméstica. Todas com o objetivo de evitar, inclusive, feminicídios. Para entender como cada comunidade funciona, elas promovem audiências públicas. A mais recente foi na sexta-feira passada em Tangará da Serra. Os problemas mais urgentes vão sendo encaminhados. A maior demanda da sociedade foi quanto a casa-abrigo. A sociedade se mostrou extremamente preocupada também com o ciclo da violência doméstica que tem acontecido dentro da cidade, que tem sido perceptível. Quanto as mulheres que não saem desse ciclo, principalmente com a religiosidade, isso foi trazido para a audiência pública. Então, a preocupação, para onde vão essas mulheres após lavrar um boletim de ocorrência. Neste encontro, também foi apresentada uma homenagem à primeira desembargadora de Mato Grosso, Shelma Lombardi de Cato. Uma referência para os profissionais que vão continuar viajando pelo Estado em busca de mais informações para combater a violência contra as mulheres. Na audiência pública realizada em Rondonópolis, por exemplo, elas detectaram a necessidade de creches noturnas para as mulheres que trabalham em restaurantes. Nós apresentamos isso tanto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo e agora as entidades que atuam com a questão da mulher no município de Rondonópolis estão promovendo através desse sistema de rede, estão desenvolvendo todo um trabalho de ver como pautar novamente isso para o Executivo e ao Legislativo que tem o poder, inclusive, de apresentar emendas no orçamento com um recurso específico para viabilizar essa questão da construção ou da instalação de um espaço como esse que atendam essas mulheres que desenvolvem o seu trabalho e sua profissão no período noturno. Anote aí a programação das audiências públicas. Dia 18 será em Sinop, dia 24 em Barra do Garças e dia 31 em Varzegrande. Anote aí a programação das audiências públicas.